Daqui a pouco a gente bota a fotinha do João também. Eu quero a sua foto com a morena aí, ô Pedro. Olha aí o contra-ataque. Contra-ataque da equipe do Tubarão, pode pintar o primeiro! Gol! Do Tubarão! A equipe catarinense abre o placar! Ficou ali só esperando, esperando. O Suelton roubou a bola! Tirar o jogador dali, colocar ele mais pra trás, né? Nas alas, ao contra-ataque. Veio o Campo Mourão, bola rolada, o chute! Gol! Do Campo Mourão! Com ele, alemão! Cheio de paixão para o Campo Mourão! Que empata o jogo! Um para o Campo Mourão, um para o Tubarão, tudo igual no placar! O estagiário do Moarama, Mil Grau, mandou avisar. Segue o líder! Tá feliz da vida. O Moarama venceu hoje, hein? 3x1, Jaraguá transmitimos ao vivo aqui. Olha o chute! Chute! Gol! Do Tubarão! Chute de longe! Gol de goleiro! Para fazer o segundo gol da equipe do Tubarão! Foi o último! No one will go! No one will go! Tchau, tchau.